E aí DJ DZN, o cara é muito brabo Vai DJ do baile, tu sabe que tá queridinho das piranha né DJ DZN, solta a putaria porra Solta a putaria porra Fica de, 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 Ficando conhecido como imã de tireca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas PAU NELAS, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas PAU NELAS, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas PAU NELAS, pau nelas, pau nelas, pau nelas PAU NELAS, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita é sexo, cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Barulho alto é mais dois, tá condicionado Eu viajando em pouco, o sol faz a boca o falo Vai mais, vai mais, vai mais, vai mais Em cima, em cima, em cima, em cima Barulho alto é mais dois, tá condicionado Eu viajando em pouco, o sol faz a boca o falo Vai mais, vai mais, vai mais, vai mais Em cima, em cima, em cima, em cima DJ DJN, solta a putaria, porra 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 Solta a putaria, porra